Cupom da Vez, o que é esse aplicativo? Pra que serve? Como funciona o Cupom da Vez? Isso que muita gente aí tem perguntado e eu resolvi gravar mais um vídeo pra te explicar de uma vez por todas, assim, numa linguagem bem simples como o Cupom da Vez funciona, que sim, tá? O Cupom da Vez funciona, ele paga, ele é real aí, que é a maior dúvida confiável só que tem coisas aqui importantes que eu preciso te passar então eu vou te convidar pra ficar até o final do vídeo inclusive eu já vou te dar um alerta aí bem importante como o Cupom da Vez tá muito em alta, tem muita gente falando dele realmente pessoas aí tão conseguindo tirar uma bela renda extra com ele ó, claro que tu não vai ficar rico, tá? Com esse aplicativo mas tem gente conseguindo tirar uma bela renda extra aí o que que acontece? Sites enganosos ficam cuidando da hype aí da vez os que tão dando certo começam a copiar, então preste atenção pra ser o Cupom da Vez, esse aqui que é verdadeiro e confiável que tá pagando, tem que ser de site oficial como que tá na descrição e no primeiro comentário deixa eu te falar o que é esse aplicativo Cupom da Vez esse app é um pouco diferenciado é muito legal e já te adianto assim ó que qualquer pessoa consegue, tá? qualquer pessoa consegue ter ele no celular é bem importante que... ah, outra coisa que o pessoal pergunta muito dá pra qualquer celular, não importa iOS, Android, qualquer aparelho que você esteja o Cupom da Vez vai funcionar uma coisa bem importante que o pessoal esquece de cuidar é que na hora que tu adquire o Cupom da Vez coloque o e-mail válido muita gente tem errado o e-mail ali, tá? e como é, né, esse aplicativo? você vai receber uma imagem com código de barra a indústria alimentícia sabe, tá? que quando a gente visualiza, né, algo delicioso aquilo fica, a mente dá prazer pra mente em algum outro momento, quando for no mercado vem aquele lançamento que tu viu ali na imagem que tu digitou o código, né? vai vir à tona e tu vai acabar querendo experimentar então eles não são bobos nem nada com a inteligência artificial criar um Cupom da Vez que vem, né, vem ali as imagens pra você olhar e você só vai olhar o código de barra e cadastrar o número que vem ali no código é assim que você vai ganhar por cada cadastro desse que você fizer a empresa alimentícia repassa valores então pra esse aplicativo Cupom da Vez e pessoas que querem fazer renda extra aí, né adquirem e depende o tempo que tu tiver durante o dia não tem problema nenhum, tá? tu pode estar trabalhando, tu pode estar passeando seja onde for, entrou um pouquinho ali no teu celular vai lá no Cupom da Vez olha qual é o código que tá ali cadastre o seu código, olha a imagem passe pra outra e assim, né vai acumulando ali pontos pra você sacar depois o Cupom da Vez paga sim só aquilo que eu falei no início do vídeo tem que ser site oficial, né de quem criou o Cupom da Vez e esse site tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado até mais